Eu descobri que a dor queima como um fogo Que amor é capaz de mudar um homem Alguns caminhos tem flores E outros espinhos Me aventurei nas montanhas do seu corpo Fiz promessas e escrevi os nossos votos Por você seria capaz de tudo Pra te proteger Mas o destino prega peças sem parar Num instante muda tudo de lugar Eu atinho nos meus braços e vejo agora Onde está? Alguém aí de cima pode me explicar o motivo Que é com ela e não comigo Por que pôr tanta dor assim No coração tão frágil Cada um carrega o seu próprio faldo Mas não deixo de pensar que há algo errado Eu não sei se posso mais aguentar O fogo que aquecia os nossos corpos Agora queima, destrói o meu coração Dói demais te ver assim E não poder dizer Vai ficar tudo bem Eu jurei Eu jurei protegê-la a qualquer custo Por você daria a minha própria vida Mas agora eu não acho uma saída Estou sozinha, não posso lutar O destino prega peças sem parar No instante muda tudo de lugar Eu atinho nos meus braços e vejo agora Onde está? Alguém aí de cima pode me explicar o motivo Por que com ela e não comigo Por que pôr tanta dor assim No coração tão frágil Cada um carrega o seu próprio faldo Mas não deixo de pensar que há algo errado Eu não sei se posso mais aguentar Não, não, não Não, não, não Não, não O estilo pega peças sem parar O instante muda tudo de lugar Eu atinho nos meus braços e vejo agora Onde está? Alguém aí de cima pode me explicar o motivo Por que com ela e não comigo Por que pôr tanta dor assim No coração tão frágil Cada um carrega o seu próprio faldo Mas não deixo de pensar que há algo errado Eu não sei se posso mais aguentar Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não, não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto